Olha o vlog, tudo bom? A gente tá na Disney! Oi gente! Oi gente! Sim, nós estamos na Disney! A gente já chegou cantando, o nome dela é... Jennifer! Eu encontrei ela em Disney! Pra reconhecer os brasileiros E a gente vai aproveitar o parque A gente vai ver como a gente vai fazer esse vlog Mas a gente vai levar vocês junto com a gente Mostrando que assim, todo mundo aqui já conhece a Disney A Bia faz tempo que ela foi, bastante tempo Foi em 2013 Então é praticamente uma primeira vez Só que juntas é muito novo, entendeu? Porque a gente tá como amigas E tipo, enfim, a gente quer mostrar isso pra vocês BFF Girls na Disney Hashtag, é isso Bora lá! Mickey A gente vai fazer o que agora? O primeiro brinquedo que a gente vai é o brinquedo do Piratas do Caribe Que foi o brinquedo que inspirou o filme, na verdade Muita gente pensa que é o contrário, mas não é Porque é meio que uma tradição de família Toda vez que a gente vem pra Disney O primeiro parque é o Magic Kingdom E o primeiro brinquedo é o Piratas do Caribe E o último brinquedo do Magic Kingdom é o Space Monkey E a gente faz isso todo avião Cansa sem jogar Professor Pacific Música E a gente tava cantando, e a gente tava cantando muito mal Aí uma mulher tava atrás da gente, a gente viu Aí a mulher tava assim, ó Foi muito engraçado, muito engraçado Tamo no brinquedo do Pirata do Caribe Quando eu vim, eu vim em 2013, então eu não lembro praticamente de nada E eu tipo, nem tinha vindo nesse brinquedo E eu não fui muito nesses brinquedos de ver as coisas, sabe? E aí eu tô achando muito impressionante, sério Ela achou mais chocada, eu fiquei chocada Meu Deus, que incrível! Eu fiquei chocada, eu fiquei chocada Imagina quando a gente foi no brinquedo do Avatar, então Que é o brinquedo mais realista do mundo, ela vai morrer Sabia que todos os prédios aqui da Disney, se você prestar atenção Eles têm um andar de cima menor, tipo, por exemplo A janela aqui embaixo é de um tamanho normal Aí o segundo é médio e o terceiro é menor Vocês sabem por quê? Não É pra que até os adultos, não só as crianças Tenham a visão dos lugares como se eles fossem crianças Como se eles estivessem olhando de baixo Pra você achar que você tá ficando mais novo aqui na Disney A Julia, a Julia não, você sabia o ambulante Ela é cheia das curiosidades Eu sou, Bunny Fact Eu sou cultura pop, eu sou cultura pop em pessoa Eu bati no cara, eu bati no cara Outro fun fact sobre os funcionários É que todos eles andam com uma name tag, né? Que é o nome deles e a nacionalidade embaixo E cada um é responsável pela sua própria name tag Se você esquece ela em casa, os parques da Disney Eles dão uma name tag geral pra todo mundo que esquece Que é Chris, de Orlando, Flórida Então todo funcionário que você vê Seja homem ou mulher Que tiver com a name tag Chris Provavelmente ele esqueceu em casa Eu se trabalhasse na Disney Já podia mudar meu nome pra Chris Porque eu não ia ter a name tag Eu ia esquecer que tava Gente, agora a gente vai nesse Flash Mountain Que é, pra quem não sabe É tipo, aqueles negócios que molhem É, aqueles brinquedos que tem uma mega queda Que você se molha tudo e se não E a gente tem que encontrar meia hora de fila Então, meia hora de fila tá suave Vamos compor uma música O melhor é o frio que tá fazendo, né? Sete graus e a gente vai se molhar Olha o meu cabelo Muito, muito legal Muito, muito, muito Muito bom Parece que saiu a tiara Ficou muito bom A gente vai ver a foto Eu quase não molhei A Julia molhou mais E a Laura molhou mais ou menos Mas a gente já tá seca Agora, depois dessa adrenalina toda Não tem como eu ficar com frio Eu tô tremendo de frio Vamos em algum lugar Morrendo de frio Olha a cara da Julia, mano A cara da Julia A gente tá indo almoçar agora Aqui no Crystal Palace Que tá aqui na frente A gente tá morrendo de fome Cheiro de comida Pego muito cheiro de comida E vai comer Com fome E é um restaurante super legal Você tem que fazer Saúde Você tem até que fazer reserva Tipo, uns três meses antes Meu pai fez reserva uns três meses antes Pois é Porque é bem disputado aqui no Magic Kingdom A galera do Ursinho Poo Vem gente fantasiada de pu De tigrão De leitão É top Tirar foto com você A comida é top E eu só sei que a gente tá com muita fome E a gente precisa comer rápido Então vamos Pra aproveitar depois o parque É E aí A Bia fez uma gororoba Ela misturou Ela misturou o que Fala tudo que tem Eu misturei todos os doces Que tinha na mesa Tipo, todos, todos Mesas Limonada Pimenta Sal Açúcar Misturei Tipo, tudo Tem até papel aqui dentro Tudo que tinha Eu misturei Tem papel Ó, papel Ó, que delícia E eu e a Julia A gente vai comer E aí se a Julia comer Ela ganha um dólar Se eu comer Eu ganho um dólar Então vai Começa a Julia Mostra Você comeu? Vai Você comeu? Não Vai Tá ruim mesmo? Tá ruim Ai, que nojo Vai, meu bem Eu não vou comer As tem que comer Não, não Gente Não vou comer Então você tem que comer Não vou comer Vai, as tem que comer Não, não Vou comer Eu sou sem graça Vai, Lau Eu não quero Pra não pegar isso Cuidado pra não pegar o papel Muito É muito doce, mano Muito Doce? É doce Não tá ruim Tá ruim Eu juro que não tá ruim É, tá Obrigada Nossa A gente tá indo agora Pra montanha russa Da Thunder É uma montanha russa Tipo velha Assim, estilo velho oeste Trilha de madeira Então ela mexe bastante E eu comprei uma tiara nova É um Enquanto isso, 50 minutos de fila Primeira montanha russa da viagem Primeira montanha russa Tipo montanha russa mesmo E a gente tá começando a sentir um pouco mais desse gostinho radical É que eu não aproveitei muito Porque a minha tiara quase voou Porque eu tava inteiro preocupada É, melhor a gente tirar Na próxima a gente vai ser, hein? É, então é isso E a gente nunca conseguindo abrir o olho no seu sol E a gente não sabe pra onde a gente vai agora Vamos continuar É isso Agora a gente vai pro brinquedo da Mansão Mó Assombrada Que não é nem montanha russa Não é nada radical É mais, tipo, estética também Que nem o do Piratas do Caribe Você vê os efeitos e tal Aí tem o fanpage da Mansão Mó Assombrada Tem até o filme, né? Da Mansão Mó Assombrada Mas que toda a vegetação em volta da mansão É a única vegetação que os funcionários não cuidam Então realmente é tudo velho Eles não limpam lá Eles não cuidam de lá Então lá realmente é, tipo, tudo velho Parece um Mó Assombrado Tem gente que fala que realmente Tem corpos enterrados no cemitério da fila Gente, eu fiquei com muito medo É muito bem feio Ela tava do meu lado E aí ela levava um susto Ela começava a me deslizar Ela, ai! Ela, gente, mas que incrível Ficava olhando a minha dúvida Muito legal Agora a gente vai pra parte da Fofolândia Que é a parte do brinquedinho da Ariel Do Small World Das Princesas E aí a gente vai lá A gente ia no Filar Magic Que é um teatrinho da Fofolândia Mas não ia dar tempo Porque senão a gente não ia conseguir na Space Mountain Depois a gente tem o Fast Pass Enfim Então a gente vai na Tomorrowland primeiro Que é a parte do futuro Com a Space Mountain Que é uma montanha-russa toda no espaço No escuro E depois a gente faz Fofolândia Isso aí Frio É, não tem nada a declarar É mais Vamos continuar É que eu sou a guia da viagem Tem que explicar A Space Mountain Que a gente vai agora É esse negócio branco ali atrás É tipo um galpão Ah, é muito legal Eu adoro Você lembra? Eu não lembro de ter No escuro É tipo, imita um espaço É tudo escuro Aí fica umas estrelas Uns barulhos É muito, muito da hora A gente tá tentando convencer A minha irmãzinha pequena aí Ela tá comendo Eu adoro Gente, a gente vai lá A gente tá aqui na fila da montanha-russa E parece que não vai dar certo A gente entrar porque Deu problema o brinquedo Enfim É, já deu problema duas vezes A gente tá esperando Então a gente vai ter que ir pro show de fogos Daqui a pouco a gente vai sair da fila Pra não perder o show de fogos Pro encerramento do parque Mas tudo bem A gente volta aqui na montanha-russa Na próxima vez que a gente vier E aí a gente coloca no histórico Isso, isso Então sigam a gente lá Fiz uma pena que a gente não conseguiu Mas A gente vem na próxima É, a gente promete A gente vai no brinquedo da Pequena Sereia Que palhaçada Meu Deus Todo mundo aqui me zoa, mano É porque eu sou desastrada E eu me assusto fácil Então eu sou a pessoa mais fácil De sacanear Eu e a Bia Eu tô confiando demais pra raciocinar Mas é muito fofolândia É muito bonitinho É colorido O Julio disse que esse parque É meio que conhecido pelas simulações É, ele é conhecido pelos brinquedos de simulação Tipo, a casa é mal assombrada E é tudo muito bem feito É muito lindo, sério De verdade E até impressionada É impressionante, gente Sério, tô chocada E agora a gente não sabe o que a gente vai fazer Até porque o nosso roteiro deu uma mega bagunça É Eu acho que a gente vai ir nos brinquedos Que a gente tem fastpass agora E depois a gente A gente tem que ir logo, né? Pra a gente não perder o Porque eu sou que são daqui 15 minutos É, o show de férias do castelo É? Aham Ih, né? Que bonita Já começou o show É, é o Wishes agora Que eles fazem projeções do castelo e tal A gente vai ver que é muito lindo Não deu tempo de a gente fazer metade das coisas A gente vai fazer no outro dia Que a gente voltar aqui na Magic Kingdom Pois é E agora é a última parte do nosso dia E a gente espera que a gente está passando Então vem curtir esse show com a gente E a gente vai começar com a gente E a gente vai começar com a gente E a gente vai começar com a gente Come on, everybody Here we go! There's a smile in your heart There's a moment to start Bom, gente, é isso Nosso dia do Magic Kingdom foi um pouco rápido E a gente espera que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo A gente tentou mostrar o máximo pra vocês Sim, a gente vai mostrar outros dias pra vocês Fazendo outras coisas E a gente também espera que vocês gostem E que vocês tenham gostado desse vídeo Foi mágico Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Mandem pros amigos, pras amigas E é isso E é isso Então tenha um dia mágico Até o próximo dia Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto